Estamos aqui no Porto e vamos sair agora com destino a Istambul e depois para Novadell. Vai começar a nossa aventura da Índia 10 anos depois. Fica-nos. Estamos a fazer escala no aeroporto de Istambul e aproveitámos para provar uma turquice de Elias. Uma para mim e uma para ti, Rui. Estamos à espera para embarcar para Novadell, uma nova aventura. Já estamos em Delhi, vamos agora botar aqui para Barragans e são seis da manhã. Já está um valor bastante forte e unidade. E aí? 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 Literalmente. Bem-vindo à Índia. Tanto entusiasmo, amor. Agora, com licença, boquinha. Bem-vindo à Mahesh Guest House. Nós temos uma reservação. Eu tenho uma reserva. Obrigada. Vamos buscar os vietos de convóis. Primeira tentativa. Desculpe-me. 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 Estamos na estação de Delhi. Vamos agora buscar os vietos de Inca Rail. Menos que eu fui. Vamos lá. Já temos os vietos. Tudo bem. E agora que já temos os vietos, vamos dar uma voltinha pela cidade. Depois já vamos apanhar o autocarro para... Manali. Manali, Manali, Manali. Trolando nos vietos. Hello. Como estão? Tijão se aproximou? Ano assim mesmo. Estão em apanhar muitas enterias. Eu vou pegar agora o Piki. Para o autocarro. Rui, está tudo ok aí atrás? Está tudo ok ali atrás. Bora! Bora! Vamos aqui para apanhar o outro carro para Manali. Manali, Manali! Uma viagem a Londres. 14 horas. Mas um autocarro aparentemente tem boas condições. Vamos ver. Provavelmente o único país do mundo que tem montanhas de lindas. Ali atrás. O nosso autocarro para Manali parou neste restaurante. Espetacular. Já não tem nada a ver com os partidos de barreira de estrada. Nós estamos habituados a parar. Isto é completamente de fora. Pode. O Inter está em estado de choque. O Inter está pelo menos há de começar a subir. O Inter está prático. O Inter está pelo menos há de começar. Estamos na estrada para Manali. É para ter montões. Por isso, as chuvas dificultam o estado da estrada. E tem que se ir com muito cuidado. Embora o cuidado em dia seja coletivo. É. Já chegámos a Manali. Hoje foi o nosso autocarro durante 15 horas e, como podem ver, estamos nas montanhas, embora quase que não se veem com o caos urbanístico que isto é. Estamos aqui em Manali, numa região montanhosa do norte da ilha. Aqui estamos junto ao templo de Mano. Mano era uma das figuras míticas do hinduísmo. Um dos textos mais antigos do hinduísmo chama-se os Reis de Mano. E é nele que são instituídas, por exemplo, o sistema de castas e um sistema legal que dura já há milhares de anos. Supostamente, diz a lenda, foi aqui que o barco de Mano atracou após o grande dilúvio. Uma história que, claramente, foi aproveitada pelo brexianismo na lenda da Arca de Noé. A Lenda da Arca de Ieding, uma de 4 escolas do discurso portão, que é a escola Línia-Mapá. Ele, também, conhecido como ACCEDOR Barreto-Bamá. Além do mundo em si, que é a representação eгрど importante, que é a escola Línio-Mapá. O fundador desta escola foi o Guru Patsang Bama, que foi aquele que introduziu o Budismo na região do Tibete e nesta região também. E a lenda diz que ele expulsou os demónios que habitavam estas regiões e conseguiu unir o Budismo com as religiões que existiam nesta altura. Estamos agora a sair do nosso quarto do hotel. Está a chover a monção. Vamos apanhar agora um microbus para casa nas montanhas. As ruas estão praticamente desertas, isto não parece a Índia. E chove, chove sem parar para ir desde as 10, 11 da noite. Vamos ver como é que estão as condições das estradas e se conseguimos passar lá para cima para os Himalayas. Já estamos aqui com o microbus para casa. Estivemos ali parados mais de meia hora achamos que não ia gostar o microbus, porque, entretanto, nós saímos de noite para o hotel e ficou de dia. E, portanto, conseguimos falar com duas ou três pessoas que nos disseram porque os autogaves já tinham protegido, os equipos de novo a surgir já tinham saído. E, então, achámos que íamos de cá para trás. Portanto, tentamos andar à procura de um táxi e de um livro para sair, mas não faço isso. E eu vi, na certeza, o microbus que já tinha de descoar. E, então, parece que lá apareceu. Estamos agora a cantar-se de descoar. São seis da manhã. Não ganhando posses já para esta meia hora. Queira seします? Quê se trata? Firmada noventa para에서? Como se trata? Se trata de 240haburs Pai! 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 Tchau, tchau.